O que é isso? O que é isso? Caralho mano Ó tem embaixo Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deu bem um, deu bem um Foda, bora, bora Feito Deu bem? Deixa em mim, deixa em mim Deu bem um, deu bem um da luz aqui Finalizei um e tem mais um no chão Não ta curando, não ta curando Não ta curando, não ta curando Não sei que nada Macro miado 2,50, 2,50 Deu bem macro Deixa, deixa, deixa Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Do manor Quando ela agachou Ele só disse Oh Não